Aí deu pra fumar agora, foi o Dona Kassi. Era do Bumbum, né? Diga! Menino! Eu sei! Menino tem a bituga de cigarro na mão. Diga! Oi! Todas as minhas funcionárias aqui. Muito bem. Gente, todo mundo aqui. Vamos curtir o show de Alceu Valência. É muito bom, é muito pra cima. Você gosta, Lumena? Gosto que é intelectual, né? É chique. Cadê Fiúca? Cadê Fiúca? Cadê Fiúca? Cadê Fiúca? Ah, meu Deus. Cadê Fiúca? Então, hoje é a nossa última festa dessa temporada, né? Então, vamos botar pra quebrar. Que amanhã todo mundo pra casa. E a gente se encontra em breve. Não é isso? Vamos embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Vamos sim, vai sim. Vai sim. Eu não vou embora. Oxe! Eu não vou embora. Eu não vou embora. Olha quem tá por aqui. E aí? Tá tranquilo hoje, tá, né? Sempre tranquilo. Muito bem. Sua vibe. Cadê sua esposa? A esposa. O Chechuda. A doida. Muito bem. O bar tá bonito, né? Sim, é bonito. Tá lindo esse bar, né? Tá. É bonito esse bar, né? Hã? Mas que nem esse bar. É bonito. É todo mundo andando em cima. Como é que você aguenta, hein? Diga. É bom, né? É bom, né? É. Parece que ninguém desce, né? Olha como bar tá bonito, colorido. Tá lindo esse bar. Gente. Ficou, né? É. Vibe boa. Oi, minha diabetes sexual. Oi. Que surpresa, você me pegou de jeito, viu? Eu sempre pego de jeito. É, né? Quando você menos espera, eu tô sempre perdendo você. Seus olhos são claros, né? É. Não tenho observado ainda, não. E quando eu chego perto de você, parece que fica mais claro. Você tem uma pele boa. É. Com vontade de amassar, assim, sua carinha, sabe? Assim, só de prazer. Amassa, amassa. Eu vou sarrar um pouco, sem você. Vou sarrar um pouquinho, tá? Sem você fazendo. Só que eu só boto a linha pra fora, assim. Isso. Passa a língua em toda a boca. Bota a sua também, vai, rapaz. A minha já tá. Que gostoso. Pode ser assim, você... Bota a sua, rapaz. Você tá me deixando bamba. Você já tá bamba, eu vou de novo. Gostoso. O Gugu tomou duas doses já, olha. Ele bebeu? Tirou até o outro já, olha. Cadê? E quem deixou ele beber? Eu não digo nada. Vai, viu? Eu? Casal! De amigo. Meu Deus. Ai, tô dançando na senhora. Menos. Ai, tá acabando. Viu a brisa dele, viu a minha brisa. Foi você que fez, foi? A minha dele. Fez, cortou. Passado. Não, e ela fica igual namorada, né? Fica grudadinho. Ô, gente. E aí, quem sabe? Querido, quem me convidou? É... Gugu, cê tá bebendo? Tô não. Ele tá bebendo? Não, não. Bebeu ou não bebeu? Não, não. Bebeu, bebeu. Cê tá bebendo? E cê pode beber? Gugu? Amigo, eu soube que confundiram. Ele pediu o seu de maracujá. Ele deu um do seu de maracujá pra ele. Bebeu? Não, não. Se liga na sua vida não, Gugu. Vai beber não, vai beber não. Vou perguntar somente se cê pode. Não, porque é, né? Olha, quer ficar cachaçado, é? É o que? Cuspa, meu filho, cuspa. Meu Deus, que é cuspa. Só vai embora amanhã? É, só amanhã. E você lá? Antes de você ir embora, vão lidar. Tem mesmo. Deixa lá, ele quebrou o que ele falou. Menino, você olha. Odeio de você, viu? Tô melhor. Olha. É só que me faltar. Vê se eu me bebo aqui. Ó, tem uma criança perdida aqui. Vê de quem é aí, ó. Só de vocês. Vem aí. Vem aí, segura aí, viu? Tá solto. Já tem dor de bebendo que eu já soube. Deus me livre. Tem nem tamanho. E aí, meninos? Vai voltar pra São Paulo? Vai voltar pro Rio? Vai voltar pra Vitória. Vai voltar pra Vitória? Vai ficar um dia aqui em Maceió, aproveitar as caras linhas que tem maravilhosas daqui. Tá com tic no olho? Tá nervoso, tá nervoso. Vai ficar um dia em Maceió, é? Eu vim aqui em Maceió, é? É! Eu shipo muito os dois. Ah, a gente se shipam, mas eles não se shipam, né? Fazer o quê? Eu shipo assim. Não, a gente é muito... Os olhares nos entrega. O homem tem o crop, ele foi? Mexi o crop. Muito bem. Deixa o Vanessa ver. Tá no gostoso, velho. Tá vendo as as peças. Ih, quer que tá... Bahia? Ih, sh... Agora sim. E a lipo, nada aí? E a lipo? Eu não tenho lipo, não? E a lipo vai fim. Parece que foi aí. Ih, eu pensei que já tinha feito. Claro, já estacionou aí no bar, não foi minha brother? Bahia, eu tô começando. Gente, vocês fazem um sucesso por aqui, né? Ah, liga. É, eu não sei o que você... É, você é bi. Mas o que você tá conversando com? Você é bi. Você tem cara de bi, vamos, Evan. O Daniel falou que queria. Não tem? Tem cara de bi. Ah, tem cara muito. Tem, sim. O Daniel falou que queria. É, não. Não, tem não, tem não. Não, não respondeu, não respondeu. Esse aqui, esse, esse. Esse é bi? Não, você é o quê? Não usa cueca pra vir trabalhar. É, o quê? Esse não usa cueca pra vir trabalhar. É, me... Agora tá usando, né? Não vi, não. Tá reparando muito. Não vi, não. E o Vinicius, entendeu? Gente, eu tô já trocando vocês pelos homens daqui da casa. Aí, olha. Isso, a gente concorda. É, quem sabe. A gente concorda. Eita caralho. É, é, é. Eita caralho, meteê. Cortou a blusa e colou, não foi, meu? Foi o máximo, foi? Eita caralho. Eu gostava. Costurou, hein? Que bocalinho. Achei de pé, hein? Parece uma lata de cerveja. Poucos detalhes que tá fazendo a diferença. Foca na cara. Eita caralho. Na próxima edição, chama o Grelo. Chama quem? O Grelo. Tem um monte aqui já? É que é que tem, meu? Não. Chama, amigo. O Grelo? O Grelo. É o sucesso que tá tendo. E o seu grelinho, como é que tá? O meu grelinho? Nossa, caralho. A Jona foi uma pilantra que deixou a camisade inteira antiga. Mas a me dá, a me dá pra fazer a cabeça dela. Você é uma cocoseira. A gente não quer falar comigo, tá muito estranha comigo. Porque disse que eu tô do lado deles. Ela não quer me entender, gritando comigo. Bebeu uma dose por cada um de vocês. Você é cocoseira, patacolinha. Agora pega. Eita caralho. Eita caralho. Eita. Eita porra. Gente, chocado. É babado elas, né? Briga de monstro. Briga de monstro. Querida. Sua atuação rodou pela cidade. Oi. Entendeu? Vai deixar barato na próxima com elas? Claro que não. Não, eu quero mil vezes pior. Dança pior, né? Exatamente. Quem não sabe jogar não dá isso pro play. Claro. Eu acho que vou botar... Raul, você que agora já é presente. Qual grupo você vai escolher ficar? Eu vou ficar aqui. É? Vai ter uma energia muito interessante. Escolheu bem. Escolheu bem. Escolheu bem. Quando ela é precisada de Dizodorante, peça você. A marca Dizodorante vai patrocinar a gente. Deixa eu te falar. Quiseram colocar eu e o Caio como vilão, mas sabem que a gente entrega muito sendo bonzinho, mas como vilão mais ainda. E outra coisa, outra coisa. Estou aqui conversando com o pessoal, outro teve com o Flo, mandou todo mundo votar em mim. Inclusive agora sem briga. Tipo assim. Iriam votar em mim também. Mandaram até a Jana, a Dizboa, as meninas, mas eu não tô nada contra a Jana, não tem muita coisa. A questão é que você não aceita, deixa eu falar aqui. Deixa eu te ouvir a vocês. Vocês não aceitam que tudo que a gente conquistou na temporada vocês não vão conquistar a vida toda. Mas enfim, a votação foi de que tinha pautas bem mais problemáticas, mas escolheram que a afinidade. Mas eu falo que todo mundo tratou muito bem, então foram contra eu. Não, não, não. E era outra coisa, que era pra sair em mim, em Luan. Aí não souberam calcular, enfim, aí foram só em um pra sair, né? Mas não deu certo, porque o bem vence e Deus está no topo de tudo, ele sabe o que ele faz. Meu amor, só que eu não preciso. Nem eu. Eu não preciso de um casal pra brilhar, não. Eu preciso de um casal pra brilhar, não, eu preciso de um casal pra brilhar, não. Eu preciso de um casal pra brilhar, não, eu preciso de um casal pra brilhar, não. Eu preciso de um casal pra brilhar, não. Eu preciso de um casal pra brilhar, não. Quer dizer que o Fiuk, ele deve desculpas? E ele me pediu, porque ele sabe que eu sou mimada. E o que foi acontecer que vocês brigaram? Fala bem, na boa, a gente tava meio bebadinho aí, sei lá. Foi um dia meio pesadinho pra mim, não vou negar. Talvez eu não tava com a cabeça 100% também. Ele pediu desculpas? Pediu, porque ele sabe que eu mereço desculpinha. desculpinha. Lumi, eu te adoro, caralho. É, mas tem que demonstrar. Quer que eu peça desculpinha aqui? Para de fazer isso. Gente, é o seu Valença, pela bota. Vamos, já, vai. Minha velha, botei especialmente pra você ao seu Valença. Eu amo ao seu Valença. Eu sei que você ama, não ama? Amo ao seu Valença, eu amo, amo. Olha, é exatamente pra você. Vamos relembrar, porque assim, só tem música ícone, né? Carri, você é bonito, viu? Ainda brilhando. De vez em quando. Você não tem coragem de ficar comigo, não, Carlos? Depende. De que? Porque eu já tenho uma velha já ali. Uma velha já me conquistou. Mas ela... Duas velhas aí já é asilo, não dá. Sim, mas ela paga quanto? Não precisa pagar, ela não conquistou, só com a boquinha dela. Oxe, diabinha, dessa mãe, pelo amor de Deus, não sei. Não sei, eu e ela tá numa química muito profunda. Isso é explicar. Carlinhos, eu só chupo ovo, eu sou humilde. É, ela tá chupando dois. Eu adoro o homem que cruza as pernas assim, que tem, como é que chama? Que não tem masculinidade frágil. Meu Deus. Diga, fica até mais sexo, não fica? O cara é um anjo, dá um anjo. Você achou? Não, a gente só conheceu Antônio em uma temporada. É muito pouco pra gente definir alguém. É isso. Tem outras temporadas pra gente saber mais. Tem muito chão na frente ainda. Tem muito chão, né? Aqui você é um crescente. E meu grupo das patricinhas, horrorizadas com tudo que tu tá vivendo, ou querem mais? Eu quero mais. Eu queria mais, eu quero mais. É viciante, viu? Você vê, a cela foi embora e tá comentando em tudo. É viciante. Esse mundo aqui é muito maluco. Eu tive a primeira experiência, aí veio a Dudinha, veio a cela. É. É, o grupo das patricinhas tá cada vez maior. É, a gente é patricinha de boa, né? Vai voltar na próxima temporada. A gente é as melhores patricinhas. É, as patricinhas são de boa só na primeira vista. Eu quero ver quando o negócio começa realmente a pegar fogo. Tem muito chão pela frente, querido. Tá maluco na Dudinha, né, querido? Que sabe nem disfarçar. Não, mano. Tá nada. Quando você voltou no negócio ontem, eu catei logo. Que é o estilo de mulher que você acha grato, amigo. Aí eu porque também não tinha intimidade de cara. Aí eu com Júlio! Olha, a Cali se botou na cabeça agora. Que isso. Eu tô de olho na Dudinha. É. Voltei nela porque não tinha intimidade. não tinha possibilidade com ela. Isso é uma intimidade que você gostaria de ter, né? De quem? É, porcão. Que todo mundo sabe que... Aí o Tão Júlio, todo mundo sabe que é o tipo de mulher que ele ama. É. Entendeu? É alegria. Mas tem mais uma temporada pra você tentar conquistar. Não, não. E aí, porcão, vem... Aí o Tão Júlio gosta da goga. Aí eu gosto da goga. É isso. É nada sério. Aí a caga porcada. E ela cicatriza rápido, né, Maxwell? Os remédios acabaram hoje. Passado. Os remédios acabaram. E o Júlio Maxwell com sete pontos na cara. Aí quer dizer o quê que a gente é gêmea? Não. Não é doida, mulher. Caralho. Aí tá aí, menina. Aí tá feliz que a Duda vai pro quarto. Ela quer você, né? Eu tô dizendo que ela não quer. Pra ele espalhar na cidade que ficou com a galera daqui pra aí. Deixa eu ver se ela tem essas godas. Deixa eu ver pela escola. Eu vou espalhar na cidade que pegou daqui pra ali. Ah, Bé Maria. Quem nem tá no sexo. Deus me livre. João, que bundinha, João. Tem bunda não. Tem uma bundinha aí rolando solta, hein? Feliz que o amigo ficou. Ia chorar de novo, não ia? Ainda não. Mas ele está aí chorado. Ainda não. Eita, vendo? Ainda não merece não as óbimas. Essa lágrima. E eu ia tomar no cu por causa dele. Tá vendo? É que a gente vê as amizades. Por causa minha, por quê? É isso. É porque o Tartão falando que... Ih, gente. Teve uma quebrada de clima na amizade? Foi isso? É porque as meninas tentam influenciar ele. Tá conseguindo. Eu tô vendo que o verdadeiro... Passado. Ninguém influencia, não. É que muita gente fala se tá nojo com o João, isso aqui vai sobrar pra você. Não deu outra. Passado. É por isso que vocês estavam afastados agora? Não, pô. A gente é amigo de todo mundo aqui, na verdade. Ninguém me influencia, entendeu? Você é um homem conservador, né, João? Conservador, sim. Um homem top. Um homem top. Eu sou homem e me considero top. Não, com mais um respeito. Seu pai, criei um enredo aqui de fase aqui, né? João, você sentiu algum respeito aí? Hã? Sentiu algum respeito aí? Zero respeito. Tchau, tchau, tchau.